O meu amor não se vende O meu amor é pra dar, pra dar O meu amor só entende de amar, amar, amar Tem amor no céu, tem amor na terra Tem amor na praia, nas ondas do mar Tem amor na ave que revoa a serra Pra lá e pra cá Tem amor no beijo dado com carinho Tem naço que abraça, dando amor e paz Com mais que se faça, amor bonitinho O meu amor é mais O meu amor não se vende, não, não O meu amor é pra dar, pra dar O meu amor só entende de amar, amar, amar O meu amor não se vende, não, não O meu amor é pra dar, pra dar O meu amor só entende de amar, amar, amar Tem amor na flor quando desabrocha Tem amor no espinho pra me defender Tem amor no luto, tem amor na rocha do amanhecer Tem amor no peito da mãe que amamenta Tem amor naquilo que de bom se faz Tem amor tranquilo, muito mais aumenta Meu amor é mais O meu amor não se vende, não, não O meu amor é pra dar, pra dar O meu amor só entende de amar, amar, amar O meu amor não se vende, não, não O meu amor é pra dar, pra dar O meu amor só entende de amar, amar, amar Tem amor no céu, tem amor na terra Tem amor na praia, nas ondas do mar Tem amor na ave que rebou a serra Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Tem amor no peito da mãe com carinho Tem braço que abraça, dando amor e faz O mais que se faz, amor bonitinho Meu amor é mais O meu amor não se vende, não, não O meu amor é pra dar, pra dar O meu amor só entende de amar, amar, amar O meu amor não se vende, não, não O meu amor é pra dar, pra dar O meu amor só entende de amar, amar, amar O meu amor não se vende, não, não O meu amor é pra dar, pra dar O meu amor só entende de amar, amar, amar O meu amor não se vende, não, não O meu amor é pra dar, pra dar O meu amor só entende de amar, amar, amar O meu amor não se vende, não, não O meu amor é pra dar, pra dar O meu amor só entende de amar, amar, amar